Abraão dos Teclados Então com esse vaquejado eu comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora a escola comigo querendo montar aqui no meu aleazão Calma, novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, calma, novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, calma, novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, calma, novinha, tenha calma que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu era um menino da cidade, curti a balada, o uísque, tomava o jandão Tava de carro importado, roupa de maga, berrume do bom Então conheci vaguejada, comprei um cavalo e dei vagueirão Agora a escola comigo querendo montar, aqui no meu alazão Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, novinha, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta É isso aí pessoal Daqui a pouco tem mais aí Abraão dos teclados O safadinho do forró É isso aí, tamo junto Quem pediu aqui foi nosso amigo A de Milson Barbosa e o Abraão também Beleza? Tamo junto aí Saindo aqui de De Picos né Ele é de Oeiras E vamos lá para Araripina Então nós estamos saindo Picos Piauí Vamos para Araripina Se der 5 mil visualizações Tem uma carreta top com o CD dele completo Hoje é os 10 minutos aí Beleza? As 4 músicas Então é isso aí E se der 30 dias Depois ainda tem um resumão Nesses dois vídeos que vai sair agora De busão Um resumão aí E esse aqui Se der 5 mil visualizações em 30 dias Tem a carreta Beleza? Na live ainda É numa live Você pode participar Você e a sua família Mandar um alô lá Tá? É isso aí É sempre às 20 e 30 Aqui no canal Live de carreta Top Então é isso aí Pessoal Manda um abraço aí Para o nosso amigo Adilson Barbosa Que pediu E também para o pessoal do Brega O pessoal do Brega Que é o canal Canal do Brega Do Rony de Souza E também do canal nostálgico Os melhores do Brega Aqui Abraço para a Virginia Lully Abraço para Todo mundo que está aqui no canal Dei estudo Todo mundo Que curte nosso canal E nossas lives Beleza? Maria Toda turma Beleza? Tamo junto Solta o som Abraão dos teclados Pode vir Vem sem medo Que hoje vai dar bom Já convinei a galera Eu já liguei o som A cerveja tá gelada As verdinhas tão no grau Se tio do laqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão A salvinha de biquíni É balando pra você Olha o sítio Olha o sítio Do vaquê Pra todo mundo louco Pra todo mundo beber Olha o sítio Olha o sítio Do vaquê Pra todo mundo louco Pra todo mundo beber Boa Pode vim, vem sem medo, que hoje vai dar bom Já convida a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada, as ventinhas tão no grau No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A sovinha de biquíni é bolando com fozão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A sovinha de biquíni é bolando com fozão Olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, mas olha o sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Mais alicite, mais alicite o do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Mais alicite, mais alicite o do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.